Música Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e neste 25 de dezembro nós temos música com orquestra de brinquedos. O espetáculo foi criado pelo músico Yanto Leitano do Natal de 2011. Em uma montagem para toda a família, soldadinhos tocam diferentes músicas e instrumentos de brinquedo executadas por músicos de verdade. Estão aqui conosco Yanto Leitano, Felipe Narciso, Beto Chedid, Fábio Lee e Bruna Espinosa. Com vocês, Orquestra de Brinquedos. Música Música Alô! 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí